Então, pra começar, a gente vai ver algumas dessas 10 maiores cidades no mundo e quem está aqui? Quem está aqui? São Paulo. Eles não conseguem falar esse São Paulo, como a gente faz com esse som nasal. Aum, aum, isso não existe em inglês Assim como em português é difícil pra gente falar o som do TH, né? F, tipo isso Ou então, v, ve, ve Math, math, que é matemática Math Isso aqui não existe em inglês, são, aí só Sao Paulo, Sao Paulo Alright? Então isso aqui é baseado na população, né? Na área metropolitana Então, Sao Paulo é a sétima cidade mais populosa do mundo Ok? E aqui a gente tem Alguns países Que é assim A qual pertencem essas cidades Então, aqui se a gente estivesse na sala A gente iria, por exemplo Poder ligar eles, né? Então vamos ouvir um áudio Falando sobre essas cidades Aprender a pronunciar Vamos só prestar atenção por enquanto Tananana Tananana Unit 3 Where are you from? Cities in the world Listen and practice Só prestem atenção Cities 1 Tokyo 2 Seoul 3 Mexico City 4 New York City 5 Mumbai 6 Jakarta 7 7 São Paulo 8 Delhi 9 Osaka 10 Shanghai Countries A Brazil A B China C India D Indonesia E Japan N F Mexico G South Korea H The US All right Não é pra morrer Aqui na aula Você vai pegar o áudio Vai ir na página Que eu vou mandar pra você também Sendo que vocês já tem esse livro completo Onde professor? Eu mandei um link uma vez Que tinha Vários materiais de inglês Inclusive esse livro que a gente usa, né? Mas eu vou mandar só as páginas específicas, né? Que a gente vê hoje Aí você pega lá E vai treinando Bota o áudio Aí vai falar lá Tokyo E você repete Tokyo Seoul Aí você vai falar Seoul Isso aqui é Seul da Coreia do Sul, tá? Que a gente fala Seul Mexico City Cidade do México New York Mumbai Que é na Índia Jakarta Que é na Indonésia São Paulo Delhi Delhi Que é Nova Delhi Na Índia também Osaka Que é no Japão E Shanghai Que é na China Ok? Shanghai Então a gente tem Uma cidade da China Shanghai Na Índia A gente tem duas No Japão Também temos duas, né? Tokyo Osaka Beleza Ninguém me liga pra me dar dinheiro Ok Então aqui vocês iriam ligar, tá? Se vocês quiserem fazer isso depois Mas é mais pra vocês saberem Porque tem cidade também, né? Tipo Jakarta Ninguém Ouve falar sobre ela, né? Mas é lá na Indonésia Do outro lado do mundo Ok Então agora a gente tem um dialogozinho Are you from Seoul? Então, ó Você é de Seul? Lembre que from É o de A gente tem dois tipos de de Em inglês Temos o of E temos o from Os dois são de Só que o from O of é mais geral Sei lá O senhor dos anéis The lord of the rings O senhor dos anéis The lord of the rings O from Se refere a lugares, tá? Então I'm from São Paulo Ok Agora eu vou perguntar O bairro de vocês, tá? Vocês digam o nome do bairro Então vamos lá Vou perguntar pra todo mundo de uma vez People Where are you from? Responda aí pra mim Where are you from? Falei o bairro De onde vocês são É para falar no áudio, hein? Como se responde isso? I'm from Cidade Tiradentes I'm from Itaim I'm from São Miguel Where are you from? I'm from Itaim Paulista I'm from Itaim Paulista I'm from Itaim Paulista Ok Very good Quando você tá falando com alguém de fora E a pessoa fala Where are you from? Ela tá querendo perguntar O seu país, né? Qual que é o seu país? Ok Então Where are you from? De onde você é? Certo? Aí você fala I'm from Brasil Ok I'm from Brasil Agora a gente vai ver esse diálogozinho aqui também Primeiro a gente só vai ouvir O que é o bom desse livro? A gente consegue trabalhar as quatro habilidades, tá? Ler, escrever, ouvir e ler Então a gente vai ouvir primeiro Ok Esse diálogo Então eles estão Então eles estão, sei lá Numa festinha aqui, ó Welcome new students Então não sei se eles vão fazer intercâmbio Ok Esse aqui é o teacher quando for pra Austrália no ano que vem Ó No começo do áudio ele fala pra vocês Page tal Exercise tal Ok No caso a página de cima Aí vocês olham aqui embaixo O número da página 16 Então ele vai falar Page 16 Exercise 2 Ok No começo do áudio ele indica pra você Aonde que é Conversation Conversation Are you from Seoul? Part A Listen and practice Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now But we're from South Korea originally Oh, my mother is Korean From Seoul Are you from Seoul? No, we're not We're from Daejeon So is your first language Korean? Yes, it is Alright Então você é da Califórnia, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now But we're from South Korea originally Bom, minha família está na Califórnia agora Lembre que o now é agora Toda palavra nova vocês anotam Bom, minha família está na Califórnia agora Está, lembra do is? Mas, 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 nós somos da Coreia do Sul originalmente Lembrem Olha aqui que ela usou from, tá? Are, but, we're from Mas, nós somos da, ok? Nós, aqui, we Aqui é o verbo to be Are, we're Abreviação Vocês já viram Professora, estou esquecido disso Não saber que we're Era we are E não saber que era nós somos Volte e assiste as aulas passadas de novo Ok Porque isso precisa saber But we're from South Korea originally Mas, nós somos da Coreia do Sul originalmente Oh, my mother is Korean From Seoul Are you from Seoul? Então, minha mãe é coreana My mother is Korean De Seoul Que é a capital Você é de Seul? Are you from Seoul? É mais rápido que isso ainda, né? Tipo, Seoul Seul Por que que o are está na frente? Porque é uma pergunta Se for verbos to be Ou verbos modais Que vocês aprenderam Né? Se você quer fazer uma pergunta O verbo vai na frente do sujeito Você quer falar Ah, a Jessica é de Seul? Você vai falar Are Jessica from Seoul? Are Cleber from Seoul? Ok Are não, né? No caso, is Porque seria he, né? Então, is Cleber from Seoul? Is Jessica from Seoul? Ok Lembrem sempre que Por que que eu coloquei o is aqui? Porque se eu fosse substituir Jessica Por alguns pronomes pessoais Que era I, you, he, she, it We, you, they Lembram disso? Então, seria Jessica seria she Que é ela, né? E com she eu uso is Cleber seria he E com he eu uso is Também, não uso ar Por isso Is Cleber Is Jessica Ok Aí vai lá Jessica e responde No, we're not Não, nós não somos não Lembram disso aqui também Que era o Negativo do YouTube É só colocar not Os verbes modais Funcionam igualzinho I can Eu posso I cannot Eu não posso I could Eu poderia I could not Eu não poderia Ok Não, nós não somos Nós somos de Dejan É outra cidade lá Da América do Sul So Is your first language Korean? Yes, it is Então So É o então, tá? Ele pode significar Então Barra Tão Por exemplo You're so beautiful Você é tão bonito Você é tão bonito You're so beautiful Ok Então É Sua primeira língua É coreana Lembre que First É primeiro Your É seu Sua Por que Que o is Aqui tá na frente Quem é o sujeito Dessa frase Tipo Your first language Sua primeira Sua primeira língua Ok O verbo é o is Se é uma pergunta O is Tem que ir na frente Do sujeito inteiro Então O is Vai lá na frente Is your first language Sua primeira cidade Por exemplo Se eu for perguntar assim Sua mãe é a Suzy Eu vou falar o que Is your mother Suzy Is your mother Suzy Ok Então o is vai na frente O are vai na frente Se for uma pergunta Ok Só pra relembrar Algumas coisas Eu preciso do Tim Tim E da Jessica Então quem vai ser a Jessica Pode ser a Bianca E Tim Pode ser o Kleber Abre aí os mics Para a gente ver Se tá tudo ok 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 Eu vou Vou ler I'm gonna read I'm gonna read Anotem aí Que esse gonna Você viu gonna É futuro Colocou o verbo No futuro Lembra na semana passada Que a gente viu Will E viu shall Né E o gonna Você viu isso aqui Gonna Ou então assim Go into Que é a abreviação De going to Anotem aí Que o gonna É a abreviação Do going to Se vocês ainda não viram isso E ele é um futuro também Então ó Forma de fazer o futuro Going to Ou gonna Que é a abreviação Will E shall Como que era a abreviação De will e shall Aposto que foi LL Professor eu me escrevi Professor eu me esqueci disso Meu Deus Foi semana passada Mas eu esqueci Abra o seu caderno Durante a semana Que aí você não vai esquecer Faça frases Com as novas coisas Que você aprendeu Ok Então isso aqui é futuro Viu isso aqui em algum lugar É futuro Aposto que foi LL Que é a abreviação De shall Ou de will Gonna Ou going to Então por exemplo I'm gonna read Eu vou ler Ok Eu lerei Então read É ler Em inglês Eu não mexo no verbo Pra pôr no futuro Não é tipo Eu readerei Tu readeras Ele readará Nós readeremos Não Eu boto os auxiliares Aqui na frente Tá I'm gonna read Eu lerei Eu irei ler And You're Gonna Repeat E vocês Repetirão Ok Apenas isso Vocês dois Depois vocês fazem Um a um Vão lendo Cada um a sua parte Mas pode repetir Só vocês dois E quem tá aí de casa Repete com o mic Desligado Então vamos lá Are you from California Jessica Are you from California Jessica Very good Well My family is in California now Poder My family is in California now Very good But we're from South Korea Originally But we're from South Korea Originally Originally But we're from South Korea Originally Ah Isso se chama o stress Stress é o acento É onde tá forte O stress Também é o Estressado Mas aqui é o stress Da palavra Está aqui ó Originally Ok Repeat please Originally Originally Isso Então algumas palavras em inglês Vocês vão perceber que eles Parecem muito com o português Que nem isso aqui né É um cognato Originally Parece originalmente E é originalmente Só que a gente Acentua aqui né Originalmente Originalmente E em inglês é bem aqui Originally Originally Agora vocês vão aprender Cinco mil palavras em inglês Vocês viram isso aqui No final da palavra L-I Ó Original É original Original É original Eu coloquei L-Y No final da palavra Virou Originalmente Ok Então esse L-Y Você pode até não conhecer a palavra Mas você viu L-Y Você fala Opa Isso aqui é um Mente Ok Se eu coloco Por exemplo Usual Essa palavra aqui É a palavra Comum Tá Em inglês Comum É tipo usual Também Usual Usual Não sei da onde vem esse som né Usual Usual É comum Se eu Boto L-Y Depois ó Usually Comummente Geralmente Ok Então ficou com finalmente Só de eu ter colocado L-Y Então muitas palavras são assim Ok Então isso também vai dando dicas Pra vocês né Vocês saberem que esse L-Y É o mente Por exemplo Ok Então bom Minha família Está na Califórnia agora Mas nós somos da Coreia do Sul Originalmente Pode falar os dois tá Oh My mother is Korean From Seoul É estranho né Esse Sul Are you from Seoul Aham Are we from Seoul Very good Você é de Seul No we're not No we're not No we're not We're from Dejan Eu acho que é assim We're from Dejan We're from Dejan We're from Dejan Nós somos de Dejan So is your first language Korean? So is your first language Korean? So is your first language Korean? Very good Yes It is Yes It is It is Ok Então lembre que sempre quando acaba com T Ou com D aqui Ele tem esse som de R Quando né Tem uma vogal Então eles juntam Ao invés de falar Yes It is Eles podem falar It is Mas geralmente é It is It is Se você estiver na Inglaterra Eles não pronunciam esse R No final e no meio das palavras Então fica Your first Diga isso para mim Your first language Your first Your first language Isso Sem o R Your first Your first Your first Na Inglaterra vai ser tipo isso Ok Agora eu vou colocar o áudio de novo Aí depois vocês vão ler em seguida É pra que clicar aqui de novo? Já estava aqui Então ela compreende aí Então ela compreende aí Isso aqui ela falou com sotaque bem de coreano Tipo isso né Ok Então agora Kleber Lê as partes do Tim 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 E Bianca Jessica Vai lá Pode começar? Sim Fala só isso aqui de novo Então é sua primeira língua é korean? Sim Very good Esse R é sempre R Tá? O R Se você falar R Vira o R De o último mestre do R Se vocês não assistiram Avatar É zero para todo mundo Porque é o melhor desenho da história Avatar a lenda de Ender Que ele domina o R O fogo A terra Então R É isso aqui É o R né R E o R R É a O verbo né O verbo to be Are Forma do verbo to be Ser e estar Eles podem escrever assim para vocês Ó Are you Por exemplo Vocês estão aí Are you there? There é aí Lá Ok? Are you there? Ok? E are you? Olha o que eles fizeram com are you Na internet eles escrevem assim R U Ok? Are you there? Uhum Alright Thank you Agora só prestem atenção aqui ó Continuando nesse mesmo Essa mesma toada Do from Vou colocar o áudio Vocês só prestem atenção aí de casa Eita mamãe Page 16 Esse aqui Page 17 Exercise 3 Grammar focus Negative statements And yes no questions With B I'm not from New York Yep O que que são Negative statements Negative statements São declarações negativas né Frases negativas Ok Statement É uma declaração É uma frase Alguma coisa que alguém disse Por exemplo E perguntas Questions Com yes or no With B Com o verbo to be Ok New York You are not late She's not from Russia He's not from Italy It's not English We're not from Japan You're not early They're not in Mexico We're equals We are Are you from California Yes I am No I'm not Am I early Yes you are No you're not Is she from Brazil Ela é do Brasil Yes she is Sim ela é No she's not Não não Is he from Chile Yes he is No he's not Is it Korean Isso é coreano Yes it is No it's not Are you from China Yes we are Sim nós somos No we're not Não nós não somos Are we late Nós estamos atrasados Yes you are Sim você está No you're not Não vocês são Are they in Canada Eles são no Canada Yes they are Sim eles são No they're not Não eles não são Alright Então aqui de palavras estranhas tem o que pra vocês Early Que é adiantados You're not early Vocês não estão adiantados Early Early E o late Late é muito comum Parece o leite Mas não é Leite é milk Late assim é atrasados Atrasados Ok Quando você está atrasado Você está late Repeat please Todo mundo Everybody Early 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 Agora o atrasado Late 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 Very good Então só para lembrar um pouquinho vocês E vocês podem treinar em casa também Com esses áudios O áudio vai falar Is she from Brazil? Aí você para o áudio E fala Is she from Brazil? Isso vai melhorar muito A sua Seu speaking Tá? De forma como que você fala In English Ok? In English Vamos pular esse aqui Agora ó Syllable stress Para a gente lembrar do stress Que é o Como se fala É o É a Sílaba tônica É tipo isso Stress É a sílaba tônica da palavra Ok? Só que agora quem vai falar comigo Quem vai falar comigo Pode ser Ana Caroline Pode ser a Ana Caroline Kleber pode desligar o microfone Muito obrigado Por sua participação Depois vai chegar um tema na sua casa Ana Caroline pode falar Can you Temple Pode ser Então eu vou olhar Repeat please Ah não Vamos ouvir primeiro áudio Sempre ouvir primeiro áudio Então Presta atenção Aonde está o A sílaba tônica Tá? Da palavra Page 18 Exercise 4 Pronunciation Exercício 4 Pronunciamento Syllable stress Syllable stress Part A Listen and practice Ou você pratique Notice the syllable stress Preste atenção China Turkey Japão Brasil Canada Mexico Morocco Malaysia Ok? Então são alguns países aqui Que por exemplo China China Turkey Turkey Eles tem um sílaba stress No começo Olha que aqui é diferente Em português a gente não fala Turquia A gente fala Turquia Então a Turquia Em inglês Cuidado Porque algumas palavras em inglês Por mais que pareça a mesma coisa O acento O acento A entonação ali A sílaba forte Está em outro lugar Que nem aqui Turkey Ao invés de Turkey Para falar Turquia Ok? Japan e Brasil É mais ou menos a mesma coisa Japão e Brasil Então ele faz esse movimento aqui Ele sobe E aqui ele está descendo China Turkey Agora aqui muda bastante A gente fala Canadá A sílaba forte Estaria aqui Canadá Em inglês Canada Tá no começo Igual Mexico Mexico Morocco Que é Marrocos Que é o país Do norte da África Morocco 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 Malaysia Malaysia Então aqui também É meio que igual ao português Malásia Que fica lá na Ásia Ok Agora Eu vou falar E você repete Tá ok? Então vamos lá China China Turkey Turkey Japan Japan E todo mundo aí Da casa de vocês Repita também Com o mic desligado Brasil Brasil Muitas vezes Eles deixam esse L Tá? Deixa o L Brasil É tipo Falar Brasil em Portugal Brasil 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 Muito bonito Isso que descobrimos Eles não falam as vogais Vai falar a parede E eles falam Prado Prado E eles deixam o L Então é pra deixar o L Também em inglês Brasil Tipo isso Tá? Brasil Ao invés de Brasil Brasil Igual a gente faz Repita, por favor Brasil 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 Deixa o L O Brasil Brasil Tem que deixar esse L Melhor Agora vamos pro Canadá 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 México México Que é o México Morroco Que é tipo O Marrocos Morroco E Malásia Malaysia Malaysia Very good Aí aqui a gente tem Alguns outros Países Ou Nacionalidades Ok? Então Inglês Mexicano Espanhol Aí aqui a gente tem Honduras Né? Árabe Chinês Chinese Coreia Coreano E o Peru Ok? Peru Que é o país Aqui da América do Sul Beleza Então ó Anotem aí Que Countries É país Só Países Tá? Tá no plural Countries Country No singular Tem um Y Aqui ó Ao invés desse IES Que vocês vão aprender depois Por que que aconteceu isso Country Bota um Y Aqui Ok? Country Com um Y Alright? Country Então com um Y aqui Country E aí countries É o plural Ok? Countries Nationalities Que é nacionalidades E languages São as línguas Ok? Digam aí para todo Para mim Todo mundo Com o microfone aberto Please Countries 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 Very good E o singular é assim Country Que é país Certo? Country Tipo música Country Digam aí para mim Nationalities 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 Os ingleses Sempre vão falar esse T É mais comum eles falarem o Tzinho Nationalities Vai falar melhor? Como que é a palavra melhor? Better Better Isso é americano, né? Agora na Inglaterra Better Better Lembra que eles não ficam falando esse R? E o T Ele sempre fala Better Better Então eu vou Dar de lição de casa para vocês assistirem Uma live minha Uma live que eu fiz ano passado Pelo céu Do Hermelino E a gente fala um pouco sobre diferenças linguísticas E eu falei sobre diferenças entre inglês americano e inglês britânico Então vai ficar com uma lição de casa Ok? E languages Languages São as línguas Ok? Repeat Languages Lânguas 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 Ok? Então Country A China Que é a China Não digam China Porque China é o nome de alguém Digam China China Depois também vocês vão ter uma aulinha de CH e SH Essa é a pronúncia, né? China Quem faz inglês com música Inclusive eu já falei sobre isso, né? China 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 Nationalities A nationality da China Da China É Chinese Então quem nasce na China é Chinese Chinês Languages Chinese Ok? É o chinês A language da China É o Chinese Quem nasce no country Chamado Mexico Quem nasce no país Chamado México Tem a nationality A mesma coisa aqui, ó Acabou com o IES Então tá no plural Se for nacionalidade No singular Acaba com o IES Nationality Com o IES Com o IES Nationality Então quem nasce no México é Mexican Ok? E a language do México é Spanish Ok? Então não vai falar que o brasileiro fala Brazilian Brazilian somos nós que somos brasileiros Que nascemos aqui A nossa nacionalidade Qual é a nossa language? Portuguese Portuguese Ok? Então We speak Portuguese Nós falamos português Ok? We speak Portuguese Mas algumas pessoas Principalmente na Europa Eles dizem que a gente fala brasileiro Não é nem porque eles não sabem Que a gente fala português Não sabem falar esse nome É porque é de tão diferente Que a nossa língua é Do português de Portugal Bota no jornal aí gente De português de Portugal Pra ver se você entende alguma coisa O cara falando rápido Você não entende nada Ok? Aqui tinha outro exercíciozinho Pra você saber Da onde que eram as pessoas, né? Ó, South Africa África do Sul New Zealand Nova Zelândia Que é um país perto da Austrália Inclusive livre de Covid, né? Austrália também livre de Covid Australia The US The US quem é? The United States São os United States Estados Unidos Ok? United States Se você ver Se você ver The UK São os United Kingdom Lembra? Na primeira Na primeira aula Mostrei um pouquinho lá dos mapas, né? Os países falavam inglês e tal Tem o Reino Unido United Kingdom Reino Unido E se E se vocês não lembram Ou se eu não falei Vocês também podem falar Não, você nunca disse isso Nunca mostrou o mapa O Reino Unido Quem está dentro do Reino Unido? A Inglaterra A Escócia País de Gales E a Irlanda do Norte A Irlanda do Sul Se separou, né? E se chama só Irlanda Mas todos eles ali falam inglês Ok Então, The UK É United Kingdom Que é o Reino Unido The US Os Estados Unidos Spain Espanha France França Mexico México A gente já viu Ok? Alright Agora vamos trabalhar um pouquinho Com o nosso WH H Que é o nosso WH Questions Deixa eu achar aqui Então primeiro a gente vai ouvir O que que é He's cute Digam para mim Só o que que é His O que que é isso aqui? O que significa isso? His Ele é Ele é Ele é Ok Ele é He is E aí tá abreviado His E aí vamos O que que é Que Cute 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 é quando você acha alguém Fofo Ok Isso aí Fofo Fofinho Delicado Cute Ok Eu Page 19 Exercise 6 Conversate Eu não sei se vocês perceberam Mas não tinha Como se fala Não tinha esse aqui gente O professor aqui gravou Não tinha esse áudio Tem um monte de áudio que não tinha Vocês vão ouvir a minha voz Que não é tão bonita Quanto as pessoas Daí dos áudios Oficiais Do livro Então vou falar Página tal Exercício tal Mesma coisa Page 19 Exercise 6 Conversation He's cute Listen and practice Who's that? He's my brother Wow He's cute What's his name? James We call him Jim Oh How old is he? He's 21 years old What's he like? Is he nice? Yes He is And he's very smart too And who's that? My sister Tammy She's only 12 She's the baby of the family Então esse é o áudio Rápido né Falando rápido Talking fast E agora Eu vou falar Mais espaçado Para vocês terem Tempo de responder Listen and practice Who's that? Who's that? Who's that? Quem é aquele né Ou aquela Agora Vocês vão o que gente? Vocês vão falar comigo Só que é eu No áudio Olha só Então Eu vou perguntar né Eu vou falar Who's that? E aí vocês Repetem tá Pode abrir o microfone E falar Who's that? Who's that? Ok Então é pra vocês Irem praticando mesmo Então Open your mics Abrem seus mics Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Aí He's my brother He's my brother He's my brother He's my brother He's Tá aí abreviado né Wow He's cute What's his name? Wow He's cute What's his name? What's his name? What's his name? Wow Ele é bonito Qual o seu nome né Qual o nome dele? James We call him Jim James We call him Jim We call James A gente chama ele de Jim O verbo call Pode ser tanto Ligar né Em espanhol também é né É de amar Pode ser de amar Uma pessoa então De amar De ligar o telefone E em inglês também Call Pode ser chamar alguém Então ligar Ok Então ó Nós o chamamos Nós chamamos ele Him Está aqui para Tipo assim ó Nós o chamamos Tá? Nós o chamamos De Jim Nós chamamos ele De Jim Não digam Call Porque Call é vaca Tá bom? Sabe quando vocês jogavam Among Us? Não sei quem jogava Among Us Mas Ai vamos fazer uma Call Por que você fala Call? Call é isso aqui Que é a vaca Ok? Aqui ó Achei um jogo Call Evolution A evolução da vaca Call and Chicken A vaca e o frango Que era o desenho Que tinha antes Ok? Então Call É vaca E se escreve assim C-O-W C-O-W Isso aqui é o Call Call Ok? Que é o chamar alguém Ou então Ligar para alguém Call Continuando Oh How old is he? How old is he? How old is he? What's that? He's 21 years old He's 21 years old Very good 21 years old Então How old is he? Qual é a idade dele? Se eu tô falando pra você Era isso aqui, né? How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Se eu tô perguntando De outra pessoa How old is she? How old is he? Quantos anos ele tem? Quantos anos ela tem? Ok? E aí ele fala He's 21 years old 20 Lembra que pode falar também 20 Pode falar 20 Não precisa falar SD He's 21 years old He's 21 years old Então ele tem 21, tá? Lembra que em inglês Você não tem a idade Você não have a idade A gente já teve essa aula Dos números, né? Você não have a idade Que é o ter O verbo ter Have Você diz que você é Tantos anos velho Então você is Por isso, ó He's 21 years old Ele é 21 anos velho É isso que tá escrito Literalmente em inglês, né? Mas como é pra traduzir? Que ele tem 21 anos Eles só pensam, né? De uma forma diferente Língua não é só traduzir também É pensamento, né? Eles pensam de uma forma diferente Ok, vamos continuar He's 21 years old 21 years old Ele tem 21 anos de idade What's he like? Is he nice? Repita What's he like? What's he nice? What's he like? Is he nice? Ok Isso aqui é uma expressão, tá? O like é o verbo gostar Certo? Então aqui tudo bem, né? Ele é legal? Is he nice? Por que que tá o is na frente? Por que? Se for verbo modal Ou verbo to be Se é uma pergunta O is vai na frente Do sujeito Sobre quem eu estou falando Aqui é o he, né? Aqui é ele Aqui é o he Olha o is aqui também na frente What is he like? Certo? Is he nice? Ele é legal? Se eu for falar assim Ele é legal No afirmativo Vai ser He is nice He is nice He is nice Ok? Igual aqui, ó He is cute Normal He is cute Só que se for pergunta O is vai na frente Então What's he like? É uma expressão, tá? É tipo assim Como que ele é? Quando você tá perguntando Sobre alguém Ou você vai vender um carro Você fala Ah, eu vou vender meu carro Aí a pessoa fala Tipo Ah, como que ele é? What's it like? Aqui no caso É he Que é ele What's he like? What's he like? Então isso é uma expressão Tipo assim Como ele é? Tá? Se eu tô falando Ah, da minha irmãzinha Acabou de nascer Ah, ela é uma bebê E tal Aí eu falo What's she like? What's she like? Como ela é? Então isso aqui Ah, eu tô estudando inglês Aí eu quero perguntar Como que é o curso de inglês? Como que é o curso? A gente tá falando do curso What's it like? Como que ele é? Quem é ele? O curso Por isso eu usei it It é ele e ela Para animais, coisas Lembram? E objetos Eles às vezes Fogem a regra? Sim Ok? Por exemplo You dumb Dumb é burro, tá? Você é burro Às vezes eles podem falar You dumb Por que que eu usei a palavra burro, né? A gente vai falar You smart Mais bonito, ó Você é inteligente Você é esperto You smart Você é inteligente Esperto Oi 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 Não, eu tenho uma dúvida O like Oi Pode falar Like é gostar Isso E por que ele fica Dessa forma Dessa frase? Então Isso é uma expressão Ok? Isso é uma expressão Quando você se depara com expressão Tem verbos frasais também Que vocês vão aprender depois Tipo assim Você não pode olhar Sabe? Querer traduzir tudo ao pé da letra Senão não vai dar certo Porque isso é uma expressão Igual Essa expressão aqui Em português Ah, isso aí é mamão com açúcar Se eles verem isso Eles pensam o quê? No mamão e no açúcar Não faz sentido pra eles nenhum Por quê? Não é pra eles entenderem De forma literal O mamão e o açúcar É pra eles saberem Que isso é uma expressão Que a gente fala Pra dizer que alguma coisa É fácil Ok? Então as expressões Elas são assim Elas não 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 tem sentido Muitas vezes, né? O mamão com açúcar deles É um pedaço de bolo A piece Of cake Literalmente Tá escrito o quê? Isso aqui Um pedaço de bolo A piece of cake Tudo bem Mas Isso é a expressão Pra dizer mamão com açúcar Tá? Isso aqui é o mamão com açúcar deles Pra dizer que alguma coisa é fácil Isso é a piece of cake Isso é facinho Mas literalmente Isso é escrito um pedaço de bolo Nada a ver Então, ó What's he like? Como que ele é? Is he nice? Ele é legal? Tá interessada, né? Já tá interessada Aqui eu tô vendo Então, como ele é? Essa é uma expressão aí What's he like? Como ele é? Ele é legal? Nota que Aqui, ó Is he nice? O verbo, né? Ele tá vindo primeiro Is he nice? Que é uma pergunta Ok? Se você for falar Ele é legal Afirmando Vai ser He is nice Só que pra perguntar Sempre o verbo Primeiro Verbo antes Do Do pronome pessoal, né? He Ou então o nome de alguém Então, is he nice? Ele é legal Yes, he is Yes, he is Repeat Yes, he is Yes, he is Yes, he is Yes, he is And he's very smart, too He's very smart, too He's very smart, too He's very smart, too Muito bom. Vocês não precisam parar aqui, tá? Very smart to. Como que eles falam na vida real? He's very smart to. Tipo, falou smar e meio que aqui é um T só. Smart to, ok? He's very smart to. Ok, tem o smart to, que tem dois T's, mas também você pode parar no smart e depois falar o to. He's very smart to. Dependendo da entonação. Então, yes, he is. Sim, é ele. And he's very smart to. E ele é muito inteligente também. Smart, inteligente, espéio. Continuando. And who's that? Quem é aquele? Quem é aquela? Who's that? My sister telling. Repeat. And who's that? And who's that? And who's that? E quem é aquele? Who, lembre que é quem, who. Então, who is that? E quem é aquele? Who's that? Quem é aquele? Se fosse quem é esse, seria como? That é aquele. This, esse. Concordam? This, assim. This, este, esta, isso. This. E that, aquele, aquela, aquilo. Repeat, please. My sister, Tammy. 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 Minha irmã, Tammy, ok? She's only twelve. She's only twelve. She's only twelve, ok? Twelve, twelve. Então, ela só tem onze anos, ok? She's only twelve, twelve. Opa, desculpa, é o doze, né? She's only twelve. Ela só tem doze anos. Only, é só, somente, ok? She's only twelve. Ela só tem doze anos. She's the baby of the family. Repeat. She's the baby of the family. She's the baby of the family. Ela é o bebê da família, ok? Mas vocês acham que ela quer saber da irmã? Não, ela quer saber do irmão, que é cute. Agora, Emma e a Jill. Cadê? Meu Deus, eu não consigo voltar para vocês aqui. Então, pode ser Vinícius e a Maria. Maria? Can you talk to me? Tem mais de uma Maria aqui, pro? Não, só você mesmo. Tá bom. Where is Vinícius? This is America. Você tá com o áudio aberto, mas a gente não te ouviu. Tá me ouvindo agora, professor? Ah, agora tá bom. Então, o Vinícius pode ser a Emma e a Maria pode ser a Jill, ok? Então, vai lá. O que é? Ele é minha irmã. Cute, repeat, cute. James, we call him Jim. How? He's... Vai, pode continuar. He's 21... Oh, he's 21 years old. Very good. What is it like? Yes, he is. And he's... And he's very smart too. My sister, Tami. He's only 12. She's the baby of the family. Ok. Minha irmã Tami, ela só tem 12 anos. She's only 12, ok? I'm only 25. O que eu acabei de falar? I'm only 25. I'm only 25. Que você... Que você só tem 5 anos. Very good. Isso aí. Então, quando você vai falar a sua idade, você diz meio que eu sou, né? I'm... E pode falar a sua idade. Ah, eu tenho 16. Você vai falar I'm 16. Eu tenho 25. I'm 25, ok? Eu tenho 100. I'm 100. Que nós chegaremos até lá. Números a gente já viu, certo? Então, eu vou mandar essas páginas para vocês. Também vou mandar essa aula gravada. E os áudios. Então, vocês revisitem isso. Os diálogos vão falando de novo para melhorar a pronúncia de vocês, certo? Se quiser anotar alguma atividade e fazer, mas não tem atividade para essa semana, eu vou deixar o... Deixar para vocês... O vídeo para vocês assistirem, ok? Deixar 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 para vocês assistirem, ok?